Pego dinheiro, jogo na beat, deu na previsão que eu já chovei de risco Ontem não tinha grana pra tá na suíte, hoje eu paguei a vista, uma mente sobre isso Pego dinheiro, jogo na beat, deu na previsão, hoje eu já chovei de risco Ontem não tinha grana pra tá na suíte, hoje eu paguei a vista, uma mente sobre isso Juro que não ligo pra quem fala de mim, só ligo pro meu pg no final do mês Esses arrombados esperam me ver ganhar, mas eu sempre mato todos de uma só vez De uma só vez, igual no filme, minha bala faz curva e acerta uma atriz A mente mais cara do mundo dos feet, aplica mais mídia no corpo da beat O mundo girou, mandou rádio flip, eu ando de gangue na armada na city Vou mais queimar com ela, me deixo esquecido, eu sempre vou lembrar de quem correu por mim Meu bonde tá aí, fumando um verdinho, ganhando e gastando, nós prefere assim Eu mato por cada mano do meu bonde, é certo que eles fariam mesmo por mim Pego dinheiro, jogo na beat, na previsão, hoje eu já chovei de risco Ontem não tinha grana pra tá na suíte